Hey, eu sou o professor Fernando Siqueira do IUPI Inglês Criativo. Hoje você vai ter uma super aula aqui sobre como aprender inglês por filmes, músicas, jogos, seriados e coisas do gênero. Então você vai ter também um trecho de um filme, eu vou mostrar como você vai fazer e ter um aprendizado muito legal, de uma forma agradável, dinâmica, então muito interessante, um complemento muito legal e algumas pessoas utilizam isso como uma forma genérica de aprender inglês. Eu acho que o ideal é a combinação das duas coisas, você estudar e utilizar isso como um acessório essencial. Então nós vamos trabalhar essa parte aí hoje, entender como funciona toda essa estrutura, como que você vai fazer com o filme e vamos ver um pedacinho, um trechinho de um filme sensacional, que é o filme La Bamba, vamos ver um trecho como você vai fazer o principal. Ok? Eu vou mostrar o script também, várias coisas legais aqui. Bom, vamos lá então. Bom, vamos falar aqui então de aprender inglês por filmes, seriados, por música, porque o processo é o mesmo, você pode utilizar a música de várias formas também. Ok? Tá? E também, para quem gosta de jogos, também vale para os jogos. Ok? Não é o meu caso, mas vale pra caramba porque a pessoa tem uma sequência. Então, primeira coisa aqui, você aprender inglês por filme, seriado, música, jogos, qualquer coisa do gênero, é agradável. Sem dúvida, vai ser mais agradável do que você estudar uma coisa metódica, na teoria pelo menos. Depende muito de vários fatores. Pelo menos, no começo, você vai ter uma sensação que é mais agradável. Você vai estar fazendo uma coisa de um jeito legal, que você gosta, um filme que você gosta, uma música que você gosta. Então, aquilo ali dá uma sensação boa, de prazer no início e tal. Depois, com o tempo, isso aí pode também se tornar monótono, chato, que às vezes você está tendo resultado, às vezes não. Mas, se você fizer do jeito certo, vai ficar sempre agradável e sempre vai dar o resultado legal. Então, é importante. Mas, olha só, um dos motivos, então, que é mais agradável. Outra coisa, você treina bastante o seu ouvido, o seu listening. Então, você está toda hora treinando, ouvindo aquilo ali, aquela frase várias vezes, vendo aquela cena do filme, ou ouvindo aquela música, um refrão, né? E a mesma coisa com os jogos, isso aí, você vai treinar o seu ouvido. Automaticamente, você está ouvindo várias vezes, você vai ter um ouvido um pouco melhor. E você treinando o seu ouvido, o que vai acontecer? Você vai adquirir rapidez para falar com a prática. Pelo menos, aquelas frases que estão ali. Então, aquela parte, você vai treinar, vai ouvir várias vezes, você vai acostumar com aquela fonética e vai conseguir se soltar um pouco mais do que o normal ali, porque você vai repetir aquilo ali e tal, até que você consiga falar aquela frase daquele jeito. A vida real não é bem assim, não, mas é importante você saber algumas coisas. Aquilo dá um passo inicial para a sequência legal. Outra coisa, uma sequência, que em inglês a gente fala footage, né? Com conteúdo, com filme, com história, é melhor para memorizar do que sem uma história. Então, você pegar uma coisa solta, é uma coisa. Você ter uma historinha, uma coisa para você lembrar, pode ser interessante, tá? Então, essa sequência, uma coisa que você gostou, uma história, alguma coisa bem contada, com certeza vai ter uma diferença ali, você pode ter pelo menos mais motivação para memorizar melhor. Outra coisa interessante aí no estudo com filmes, né? Você estuda o que já está pronto. Você não tem que montar nada, inventar nada, formar frases, não, não. Está lá, você está estudando, tá? E você também não perde tempo aí, nesse caso, com estruturas gramaticais, e onde você vai colocar a preposição, como que você faz isso, faz aquilo, tal, tal, tal. Então, resumindo, isso aí facilita bastante o seu caso de como estudar, pelo menos, e fica uma forma agradável. Mas é o seguinte, você vai virar um bom papagaio. Você não vai conseguir fazer sozinho, a não ser aquelas coisas que estão lá no filme. Então, tem um lado positivo e tem um lado negativo. Aqui eu vou te mostrar a realidade, para você entender que isso aí é uma coisa boa, mas que não vai resolver todos os seus problemas. Você vai ter problemas dentro disso aí também. Então, tirou daquele contexto ali, você pode ter dificuldade para formar a frase. Então, é importante a combinação, é o que eu estou falando. A combinação das duas coisas, né? Você misturar o estudo separado e colocar isso aí como um acessório importante. Como que a gente vai fazer para aprender inglês por filme, seriado ou música? Então, primeira coisa, você vai colocar o áudio sempre em inglês. Jamais você vai colocar dublado ou coisa assim parecida. Em português, para você fazer a frase em inglês. Aí você não vai aprender nada. Vai ficar anos e anos morrendo de raiva, tentando adivinhar as coisas. Não é por aí. Aí o primeiro passo é você assistir com a legenda em português. Várias vezes. Você vai aprender o filme primeiro, entender como é que funciona. Aí dentro dessas vezes que você está assistindo em português, você vai ter algumas dicas, já vai ver algumas coisas, já vai entender algumas frases, algumas coisinhas ali. Então, o primeiro passo é várias vezes em português. Quanto melhor o filme, mais vezes você vai poder assistir. Então, é outra coisa. Outro detalhe é que você tem que escolher o filme certo. A série, a música, tudo tem coisa que não serve para aprender inglês. Então, você tem que aprender e estudar a coisa certa. Uma coisa mais clássica, melhor de qualidade. Vocabulário simples, direto. Outra coisa. Depois que você assistir várias vezes com a legenda em português, você vai assistir a legenda em inglês. Várias vezes. Então, filme em inglês com a legenda em inglês. Aí sim, você já conhece o filme, você já vai prestar atenção na pronúncia mesmo, com a frase, a combinação e vai entender muito melhor já com o inglês direto. Para você fazer essa segunda parte com qualidade, é bom você ter também o script em mãos, as falas do filme, por escrito. Que aí você vai estudar, além de você ver no filme, ver a frase, você vai ver por escrito melhor, vai entender a formação, como é que o negócio funciona ali. Com o script é muito melhor de você estudar. passo a passo, né, então. E depois você vai assistir o filme sem legenda várias vezes. Então, esse é o ponto. É a dinâmica de você entender o filme. Você só decorar um negócio ali e tal, não vai funcionar muito bem. Então, você tem que entender, saber o que você está fazendo, o que a frase significa e tal. Você ficar na marra, tentando ali, você vai ficar anos e anos, morrer de raiva, não vai entender nem o mesmo filme. Não é por aí. E uma dica aqui, essencial, nunca assistir filme dublado. Filme dublado é terrível. Filme dublado é feito para quem não consegue ler a legenda. Então, ou seja, o artista desempenha um papel maravilhoso lá durante anos, tenta alguma coisa e o que acontece? Vai, coloca outro no lugar para falar. Porra, ridículo isso, né? E falar não é a mesma coisa. Eles vão adaptar na boca dele aquilo que está o pedaço ali para poder encaixar na fala. Ou seja, não serve para nada você estudar um filme dublado, certo? Então, olha só. Eu vou mostrar aqui um pedacinho de um script de um filme, aqui, ó. Que é o filme La Bamba, que a gente vai trabalhar aqui. Então, está aqui a escrita. Quando você olha assim, solto, também fica parecendo confuso, complicado, etc. Então, uma coisa tem que completar a outra. Vamos, então, no filme. Eu vou mostrar a cena aqui. Essa cena aqui é quando o Rich Valens, né? Ele vai fazer a gravação no estúdio. Pela primeira vez, o empresário leva ele para fazer um teste de gravação e ele cantar um pedaço de uma música, uma coisa. Gravar ele para levar para o estúdio grande, para ver se ele vai gravar oficialmente ou não. Então, vamos ouvir aqui um pedacinho. Deixa eu aumentar um pouquinho o volume, para ficar 100% aqui. Olha só. Eu vou deixar a cena correr. Está com a legenda em inglês, em inglês aqui, tá? Para ficar mais fácil você, só para acompanhar depois. Lógico que você vai fazer a sequência do jeito que eu falei. Primeiro em português, depois em inglês e depois sem legenda. Mas aqui para a gente entender melhor. Olha só. Eu vou mostrar aqui esse pedacinho, esse trecho, dentro aqui do script. Então, ele desconfiou, assim, do tipo do estúdio. Então, ele vai estar explicando que os microfones são ótimos, excelentes, o amplificador é bom e tal. O que mais você precisa? Relax, Richie. Isso é só para iniciantes, só para iniciar. Certo? Então, aqui primeiro, o Richie chegou para gravar e ficou meio duvidoso do estúdio e tal. Aí, ele... I thought we'd start off easy. Play a few riffs, move on to a couple of vocals. Nothing heavy. When you're ready, you record. Então, olha só. Eu pensei que a gente poderíamos começar diretamente, assim, simplesmente. Tocar alguns riffs, né? Fazer alguns... Depois, pular para alguns vocais, né? Alguns pequenos vocais. Nothing heavy, nada pesado, nada exagerado. Quando você estiver pronto, vamos gravar. Então, ou seja, ele chegou, quando ele já botou ele no estúdio, já estava pronto para gravar e ele assustou com isso. Aí, ele fala... Do you mean today? What about my band? Então, você quer dizer hoje? E minha banda? Aí, vem a cena legal. Aí, ele fala... Frankly, I can't use any of them. Is that a problem? Então, ó... Francamente, eu não posso usar alguns deles. Isso é um problema? Aí, ele fala... Yeah! They're my buddies. Thank you. E começa a sair. Então, ele fala... Sim, eles são meus amigos. E eu vou. E... Muito obrigado. E começa a sair. Então, ele praticamente não ia gravar porque não estava a banda dele. Aí, o empresário fala... Excuse me. O Rich fala... Excuse me, que vai sair. E aí, vem o empresário e fala... Wait, Richie. Wait a minute, man. I understand about friendship. Então, ó... Espera um minutinho aí, amigo. Eu entendo sobre amizade. I'm being honest here. Estou sendo honesto aqui. Not everybody in this world... Olha só que frase legal. Ele fala uma gíria bem legal aqui, ó. Not everybody in this world gets a shot at the brass ring. Ele usa uma gíria legal aqui, ó. Nem todo mundo no mundo get a shot in the brass ring. Quer dizer, dar o tiro no anel de prata, dentro do alvo. Acertar no alvo. Ou seja, ter uma sorte danada, né? Dar aquela coisa exatamente como ele está pensando ali. Ó... You're going to have to ask yourself what's more important. Your friends or your music. Então, você vai ter que perguntar a si mesmo o que é mais importante. Seus amigos ou sua música. Aí, ele dá um tempo assim de uma pausa e pensa e chega na conclusão. My family. E aí, volta para gravar. Minha família. Então, a personalidade do Rich é uma coisa impressionante. Ele tinha apenas 16 anos quando foi fazer isso aí. E a ideia dele era sempre ajudar a família, né? Com a música e tal, tal. Então, aí ele faz a gravação e fica maravilhoso. Tem umas cenas no meio aí que o pessoal... Depois da gravação, mostra um clipe, umas partes e tal. Eu vou mostrar um pedaço, a cena inteira aqui, para vocês verem a música. Ó... A parte da banda. Eu vou voltar um pedacinho aqui para a gente ver inteiro a cena de novo, dessa parte. Desde onde eu pus lá. Eu vou falar em espanhol. Ok. Um trechinho aqui anterior. Vou diminuir essa cara feia aqui. Deixa eu dizer que eu... Eu realmente fiz a sua música. E... Eu gostaria de gravar. O que você diz? Isso. Welcome to Delphi Records. I work out of the basement. Basement porão. This is your recording studio? The Ampex is good. The mics are excellent. What more do you need? Relax, Richie. This is just a start. Now, I thought we'd start off easy. Play a few riffs, move on to a couple of vocals. Nothing heavy. And then when you're ready, we'll record a little, ok? What do you mean today? What about my day? Well, frankly, Richie, I can't use any of them. Is that a problem? Yeah. They're my buddies. Thank you. Excuse me. Well, wait, Richie. Wait a minute, man. Look, I understand about friendship. But I'm being honest here. Not everybody in this world gets a shot at the brass ring. You're going to have to ask yourself what's more important. Your friends or your music. Your friends or your music. My family. Muito legal essa cena. Vou deixar um pedacinho da música. Olha só, essa primeira frase aí. You're mine. Você é minha. My é antes de um substantivo. Quando não tem um substantivo, é mine. Então, you're mine. And we belong together. Yes, we belong together. For eternity. Olha só, uma palavra interessante aí. Eternity. A eternidade é o nome de um perfume aí famoso. Eternity. E o brasileiro tem a tendência de comer o Y. Fala Eternity. Não é Eternity. É Eternity. E Y tem que pronunciar. Bom, então olha só. Vimos aí um trecho do filme. Eu recomendo que você assista, tá? Lembre que a gente, eu tenho, quem trabalha com o método UPI, vai estudar, vai ter direito aqui a ter vários scripts maravilhosos aqui de vários filmes que eu, são filmes que eu recomendo aí pra pessoa estudar inglês. Então, realmente é muito bom. É um sistema muito interessante. Vale a pena. Você tem um acessório importante. Mas o bom mesmo é o que eu tô dizendo. É a combinação das duas coisas. Você fazer o curso bem feito e ter isso aí como um acessório pra você acelerar o seu aprendizado, ter rapidez de raciocínio. Então, uma coisa completa a outra. Vamos então, aqui ó. Se você gostou do vídeo, dá aí o seu like. Inscreva-se no canal, porque você vai ter sempre coisas muito boas. Às vezes até eu fico algumas semanas sem gravar vídeos pra poder fazer alguma coisa que presta, tá? Porque encher de porcaria, você não. Quando eu faço um vídeo, pode ter certeza que vai valer a pena. Então, não deixe de acompanhar, de se inscrever no canal, porque vale a pena sim, tá? Então, é um vídeo que te acrescenta muita coisa. Não é aquela porcaria de trechinho. Então, olha só. Acesse o site inglêscreativo.com.br pra você conhecer aqui os nossos cursos também. Agora, aula online. Se você quer ter uma aula direta comigo. Vamos começar novas turmas agora em outubro também, tá? Então, ó. Cursos impressos, virtuais. Tem tudo que você precisar. Imersão em inglês. Então, se você quer passar aqui quatro dias comigo, vamos ter uma imersão agora também, no final de outubro, no feriadão de 2 de novembro. 30 de outubro até 2 de novembro. Finados, né? Então, tem um feriadão legal. Aqui no site, agora, uma novidade legal. Um WhatsApp direto ao que você fala aqui comigo e com a equipe. Então, esclarecemos todas as suas dúvidas aí, de tudo que você precisar sobre a língua inglesa, sobre o material aí também, né? Você conhecer as opções e vão te indicar a melhor forma de você fazer o melhor curso de inglês e aprender inglês definitivamente, tá? O método IUP, lembrando pra você, tem a pronúncia escrita. Tudo que você vai fazer no IUP, você vai ver como se pronuncia por escrito. Então, não só você vai saber fazer, como você vai entender o porquê. Então, esses são diferenciais do melhor método pra você aprender inglês, ok? É isso aí. Te aguardo aqui no site ou no canal pra fazer a sua inscrição, dar aí o seu like, clicar no sininho, tá bom? Um grande abraço aí do professor Fernando Siqueira. Valeu!